Olá, eu sou Elaine Gouveia, sou especialista em organização para a família e venho hoje falar com você, mamãe, que está com o seu bebê aí em casa e precisa fazer as coisas do dia a dia, mas também tem que dar atenção para o seu bebê. Como é que você cuida de tudo isso? Então, a primeira coisa é manter o ritmo. Então, é muito importante para vocês que você consiga manter esse ritmo do bebê. Mais ou menos o horário de acordar, horários das refeições, horário do soninho. Então, isso vai trazer tranquilidade para o seu bebê. E até na volta para a escola, ele vai conseguir se readaptar com mais facilidade. E aproveitando, uma atividade que já faz parte do ritmo dele é o banho. Então, como é que você pode transformar em casa esse banho em uma atividade prazerosa, na qual ele vai também conseguir se desenvolver, assim, e vai trazer muito aprendizado para ele, além da criação de vínculo entre vocês. Então, vamos lá. Esse é um momento que ele não precisa ser rápido, como muitas vezes a gente quer que ele seja. Às vezes a gente pensa no banho só como uma higiene. Ah, então a gente vai rapidinho, dá o banho. Mas, na verdade, aproveite agora esse momento que você tem que dar o banho todos os dias, que você está aí o dia inteirinho com ele e transforme isso em uma atividade. Então, durante esse banho, faça um pouquinho mais demorado, massageando as partes do corpinho dele. E você pode também nomear, você pode pedir a participação dele. Então, olha, esse é seu pé. Me dá o seu pé. Posso lavar o seu pé? Sempre convidando o seu pequeno pra que ele participe dessa atividade. E aí, olho no olho, esse momento que vocês têm essa troca bem gostosa, vai ser, assim, muito importante para esses próximos dias, para os próximos dias dele e da família como um todo. Então, o que eu sugiro... E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.